Fala, incomparáveis! Tudo certo? Quarta-feira é dia do quadro O Mestre Resolve, onde eu resolvo junto com você uma dúvida de um aluno lá do nosso fórum da comunidade Power BI Experience, o fórum para os alunos do curso completo. E a dúvida de hoje é de linguagem taxa. Como é que a gente faz médias aritméticas e médias ponderadas? Quando é que utilizamos a função Average, a função Average X e tudo mais? Uma dúvida muito legal, tá? Mas antes disso, caso você não conheça ainda a nossa comunidade, não sabe como é que ela funciona, deixa eu te mostrar aqui. Nós temos dois canais de comunicação muito, mas muito legais. Um Discord, onde temos aqui mais de 6 mil alunos que interagem, tiram dúvidas rápidas, conversam sobre negócios, sobre Power Query, sobre DAC, sobre visualização. Mas também temos um fórum. Um fórum exclusivo para alunos do curso completo, onde eles colocam aqui dúvidas sobre conexão, Power Query, modelagem, linguagem DAX, dúvidas de problemas reais, das suas consultorias, dos seus clientes, da sua empresa. Pode colocar aqui que a galera resolve. Olha só, mais de 4 mil posts já de linguagem DAX. Mais de 250 soluções feitas somente pelo Rafael Lemos, o Bruno, o Nelson. Olha só o tanto de pessoas engajadas para te ajudar aqui dentro do fórum. Ah, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês os prêmios, as placas e as premiações que os alunos recebem quando ajudam na comunidade. 50 soluções, 100, 200, além de diversos brindes que a gente entrega. Então, caso você queira fazer parte dessa comunidade incomparável, aproveite porque estamos com inscrições abertas para o curso completo. Por pouco tempo, hein? O link está aqui na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, as inscrições provavelmente estão encerradas, mas tem uma lista de espera aqui embaixo também. Bora para a dúvida? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Vamos lá, então. E a dúvida de hoje é do Matheus Silva. Olha só. O Matheus abriu essa dúvida aqui lá no nosso fórum e ele está com uma dificuldade em criar uma média. Média de valores gerados de uma medida de ticket médio. Sempre que a gente faz alguma medida de ticket médio, de médias, gera uma certa confusão, né? Porque a média pode ser calculada de duas formas aqui dentro da linguagem DAX, tá? Simplesmente uma divisão, né? De uma soma por uma quantidade. Ou então usando funções, como a Average, Average X. E aí gera aquela confusão. Eu vou te explicar das duas formas, tá? Para você acabar com esse tipo de confusão. Vamos lá. O que ele falou? Vou resumir aqui a dúvida, tá? Ele tem uma tabela onde ele consegue calcular um certo valor de ticket médio, que é esse valor aqui. Porém, esse aqui ele não consegue, tá? E aí quem resolveu para ele foi o Barone, Léo Barone. Ele mostrou aqui através de uma função que é Average X, tá? E usando aqui a Add Colons. Eu vou simplificar um pouquinho, mas está perfeita a solução do Léo Barone. Resumo da ópera. O que ele quer é o seguinte, ó. Ele tem uma tabela, como essa aqui, tá? Onde eu tenho lá a quantidade, data de faturamento. Tem a cidade, o F não interessa por enquanto. Tem uma coluna de código do cliente que é super importante aqui para o nosso case. E o número da nota fiscal. Beleza? O que ele quer fazer? Ele quer fazer dois tipos de médias. Um é o ticket médio por nota. Ou seja, quanto que é a média dessa coluna aqui, ó. Se eu pegar essa coluna inteira aqui, né? Selecionar ela inteira. E olhar aqui embaixo, ó. 1188. Perfeito, tá? 1188. E ele mostrou para a gente, ó. Pô, esse valor aqui em vermelho eu consegui fazer. O verde o que que é, tá? O verde é o seguinte. Eu vou mostrar aqui em uma tabela dinâmica, ó. É você colocar lá. O valor das médias individuais, tá? De cada um dos clientes, tá? Então tem o cliente 1, 2, cliente 3, cliente 4. E esse aqui é o ticket médio por nota fiscal desse cliente. Então, esse cliente aqui, ó. Comprei média 400 unidades por nota. Por nota. O que ele quer é fazer uma média das médias. Tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um ticket médio, porém, levando em consideração apenas, ó. Uma vez o cliente. Tá? Ou seja, esse ticket médio aqui, eu quero fazer uma média dessas médias aqui. Uma média do ticket médio. Ou seja, seria ticket médio por nota para cada cliente. Que dá 924. Olha só. A média desses quatro valores dá 924. Então, isso representa o seguinte. Que, no geral, cada cliente compra em média 924 reais por nota. Que é bem diferente disso aqui, ó. Que representa que, no geral, cada nota tem um ticket médio de 1188. Ou seja, isso aqui não tá levando em consideração quantos clientes tem. Ou seja, ele tá levando em consideração o cliente apenas uma única vez. Parece complicado, né? Só que lá no Power BI vai ser mais fácil de você entender. Quer ver? Porque, olha só. Tô com a mesma base no Power BI, tá? Tô com a mesma base no Power BI. Aí, perfeito aqui, ó. Quantidade, data, código e nota fiscal. E quando eu jogo essa quantidade, tá? Numa tabela, ó. Onde eu tenho lá, nota fiscal, né? E eu vou jogar a quantidade pra cá. O que ele me mostra aqui no total? Ele me mostra a soma da quantidade. Como é que eu calculo a média? Poderia vir aqui, né? E simplesmente, ó. Setinha pra baixo. Média. Tá lá a média por nota fiscal. Se você notar, eu vou até repetir o valor, ó. Eu vou jogar o valor junto, ó. Aqui, ó. No meio. Vou deixar aqui como a soma, tá? Aqui é o padrão, né? Tá como soma. E o de baixo como média. Você vai ver que, nota por nota, o valor é o mesmo. E aí começa a confusão, né? Na nossa cabeça. Como assim? A quantidade dessa nota fiscal é 1.800? E a média é 1.800? Sim, porque eu tô fazendo uma média por nota fiscal. Cada linha da minha tabela de faturamento é uma nota fiscal diferente, tá? É uma nota fiscal diferente. Então, por isso que o valor individual por nota dá o mesmo. Mas lá no total dá diferente, tá? Por quê? Porque essa média aqui, ó. Tá fazendo basicamente a seguinte conta. Tá pegando lá, ó. 30.900, né? E dividindo por 26, que no caso são 26 notas. 26, tá? Se eu pegar uma calculadora, ó. A gente vai entender isso aí. Vamos lá. 30.900 dividido por 26. 1.188. Então, aí é um ponto bem importante. Uma dica bem legal, tá? Não sabe... Se você tem dúvida, né? De calcular a média, primeiro se pergunte, tá? O que eu vou somar e pelo que eu vou dividir? É a média sobre o quê? Então, ó. É uma média por nota. Então, isso significa que vai ser uma divisão da soma total pelo número de notas. Que é 26, no caso. Nesse caso aqui tem 26 linhas. Então, você pode fazer, então, essa média de duas formas. Quer ver? Olha só. Vou tirar fora a quantidade daqui, tá? E vou fazer medidas. Porque eu gosto de usar sempre medidas e não colunas. Nova medida. Vamos botar primeiro a soma. Soma de quantidade. Igual a soma de quantidade. Vai dar o mesmo valor que a gente já tinha, né? Porém, usando medidas, muito mais elegante, muito melhor, né? Vou colocar o separador de milhar. E vou fazer agora a média. Como a gente geralmente gosta de fazer, né? Mais simples, né? Se eu fizer aqui, ó. Média de quantidade como sendo a average. Função average. Da coluna quantidade. É uma média aritmética simples, né? Naquela coluna. Quando eu jogo essa medida aqui, tá? Você vai ver aqui, ó. Nota por nota, o mesmo valor. Porém, lá no total dá diferente. Tá, beleza. Então, essa é uma forma que a gente geralmente gosta de usar a average. Porque é simples, né? Só que você entende o que ele fez por trás? O que ele fez? Ele pegou contexto por contexto, ou seja, nota por nota. Ele pegou a soma da quantidade e dividiu pelo número de notas. Nesse caso, eu tenho uma nota só. 1.500 por 1, 1.500. 1.800 por 1, 1.800. Lá no total, ó. 30.900 por 26, aí deu 1.188. Como é que eu poderia fazer essa divisão na mão? E eu gosto sempre de mostrar isso, galera. Por quê? Quando você entende o que a função average faz, você vai entender o que a função averageX vai fazer e por aí vai. Então, vamos lá, ó. Posso criar uma nova medida, que é a quantidade de notas. Quantidade de notas. Como eu sei que cada linha é uma nota, posso fazer um countRolls da tabela modelo faturamento. Quando eu jogo ela aqui, ó. Olha lá. 1, 1, 1, 1, 1. E lá no total, 26. Então, vamos fazer uma média quantidade versão 2? Média quantidade versão 2. Com um divide do quê? Daí da soma, tá? Da soma pela quantidade, né, de notas. Olha só que legal. Vou botar aqui agora. Show de bola. Vou botar zero casas também, tá? Pode ver aqui, ó. A divisão na mão ou ao uso da função average, nesse caso, deu exatamente a mesma coisa. Perfeito. Entendido? Claro. Show. Agora, o que acontece se eu trocar, por exemplo, ó, eu vou jogar aqui, ó, em vez da nota fiscal, ó, tirei o foro lá na nota fiscal, eu vou jogar o código do cliente, que é aqui que pega onde o nosso aluno teve dificuldade. Código do cliente, não quero que ele some o código, eu quero não resumir. Quero mostrar cliente para o cliente. Agora sim, ó. E aqui a gente percebe, daí, claramente, que esse valor aqui, ó, que é a média, né, ele chega mais próximo desse valor aqui, porque tem a maior quantidade, tá? Ou seja, é como se essa média de quantidade fosse ponderada pela quantidade de notas. Mas percebe que a gente não teve que fazer um cálculo complexo, né? Foi simplesmente tirar a média aritmética ali de notas. Agora, o que ele quer? Ele não quer levar em consideração, ó, esse peso de 18 vezes aqui, de 4 vezes aqui, de 3 e de 1. Ele quer que todo mundo, né, todo cliente seja considerado apenas uma vez. Como se tivesse sido apenas uma nota para o cliente. Assim, esse valor aqui, ó, de 1.188 vai mudar, tá? Porque daí ele vai ser a média aritmética desses 4. Se você somar aí na calculadora esses 4 valores e dividir por 4, vai ver que dá um valor menor que isso aqui. E para considerar os clientes apenas uma única vez, eu posso agrupar eles numa tabela temporária usando a função values, e aí eu tiro a média em cima dessa tabela. Vamos ver. Olha só. Vamos criar aqui uma nova medida, tá? Nova medida. Que eu vou chamar de ticket médio por cliente. Igual. Dei um shift e enter para quebrar a linha. Average. X. Agora. Porque eu preciso de uma tabela temporária, tá? Com os códigos dos clientes individuais. E para isso eu posso usar a função values. Agrupando ali o código dos clientes. Em cima dessa tabela temporária é que eu vou tirar essa média aqui, ó. Da quantidade. Seja V2 ou outra, tá? Então, enter. Vamos tirar fora essas duas medidas daqui para a gente olhar agora a diferença. Olha só. Vou jogar na tela essa nova medida. Olha que legal. Tá lá. Cliente por cliente está o mesmo valor. Porém, no total, ele faz a média aritmética simples desses valores, ó. Então, olha que legal, tá? Se eu chamar essa média quantidade V2 de ticket médio apenas, vai ficar mais fácil de você entender. Ticket médio. Então, eu tenho aqui, ó. Ticket médio. E ticket médio por cliente. Isso quer dizer que eu estou fazendo uma divisão, né? Estou levando em consideração aqui uma média por cliente, além da média, né? Por nota fiscal, tá? Então, vamos lá. Se eu olhar aqui, ó. Esse ticket médio, tá? É a divisão da soma da quantidade por quantidade de notas. E esse carinha aqui está pegando aquela medida ali que eu acabei de mostrar para vocês e dividindo pelo número de clientes diferentes. Show de bola? Então, tá aí como a gente faz, né? Por exemplo, médias ponderadas, médias aritméticas simples. Não precisa fazer aquela complicação de multiplicar e depois dividir pela soma. Nada disso, tá? É só você entender aqui a lógica, o conceito, né? Realmente, do que é uma média, né? E a função AverageX é muito boa para você fazer médias em cima de tabelas que não existem fisicamente. Então, essa tabela com códigos únicos, eu não tenho no meu modelo aqui, ó. Eu não tenho ela aqui no meu modelo solta, né? Então, eu criei ela de forma virtual para fazer a média em cima dela. Show de bola? Então, tá aí mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like e não se esqueça também que estamos com inscrições abertas para o curso completo onde você se aprofunda demais em assuntos como esse. Assuntos como contexto, como funções da linguagem DAX, como funções iterativas e uma infinidade de outros assuntos. Te vejo lá, hein? Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho